Erick França! Seja bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, do seu canal Louvorbib. Estamos aqui, ao vivo para todo o Brasil, pela rede de televisão YouTube. Seja muito bem-vindos. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Erick França e esse é o canal Louvorbíblico. O canal tem por objetivo analisar letras das canções góticas para saber se são ou não louvores bíblicos. E toda segunda-feira estou aqui, ao vivo, fazendo análise aqui de alguma canção ou entrevistando algum convidado. Já entrevistamos alguns convidados aqui, entrevistamos o Márcio Miguel da Viniar, já entrevistamos o Raquel Emerito de Antideutrona. Então fica ligado, é que tem muita entrevista boa para vir esse ano ainda, tá? E toda segunda-feira também a gente está aqui analisando uma canção ao vivo, a pedido de você inscrito, tá? Você que é inscrito, você que manda nesse canal, tá? Então sabe aquela canção que você tem uma fuga atrás da orelha? Que você ouve a canção assim, caramba, o que isso significa? Manda para a gente que vai ser um prazer analisar aqui para você, tá bom? E essa canção que a gente vai analisar hoje foi selecionada lá na nossa comunidade do canal, né? Toda semana eu coloco lá as opções para a galera votar, eles votam e as mais votadas pela comunidade eu trago aqui para o canal, tá bom? Então essa canção de hoje foi escolhida pelos inscritos, que é a canção... Qual o nome da canção que eu esqueci? Existe Vida Aí de Jessé Aguiar, tá bom? Você conhece essa canção? Estou curioso em saber. Coloca aí nos comentários. Érico, eu conheço, eu já cantei aqui na igreja, ou não. Não, Érico, eu não conheço não, me explica aí, tal e tal. Coloca aí nos comentários que eu estou curioso em saber, tá bom? Seguinte, eu acho que está meio embaçado aqui a impressão minha, ou não, é assim mesmo, né? Vamos lá. Seguinte, eu vou colocar aqui a letra da canção, tá? E a gente, eu vou ler a canção toda, a letra, depois a gente vai comentando algumas coisas aqui muito interessantes, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui a letra. Vou botar assim, fica melhor para a gente ler. Vamos lá. O Bruno já está na área, o Bruno Carvalho, olha, adora os músicos de Jessé Aguiar, muito bom. Seja bem-vindo, Bruno, benção. Vamos lá, vamos ver aqui o que a gente diz a letra. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou, que a história se enfinou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou e vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando o contexto porque quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu. Que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar. Com os olhos da fé, passe a enxergar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo, não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa. Acalma o seu coração. Eu vou chegar. Vou trabalhar. Vou ressuscitar. Interessante a letra, né? Muito legal. Deixa eu voltar aqui para o início. Pois bem. Vamos lá. Então, se você tiver alguma pergunta em especial sobre essa letra, você pode colocar aqui no comentário, tá? Que eu vou ler aqui e a gente pode comentar. Se você tiver qualquer dúvida, pode botar. Inclusive, se você está aqui assistindo ao vivo, pode dar um boa noite aí. Eu quero saber quem está comigo aqui, pessoal. Bota um boa noite aí. Dá um salve aí. Igual o Bruno já está falando. Já está aqui ao vivo com a gente. Prazer. Deixa eu te abençoe. Vamos lá, pessoal. Jessé Aguiar é o pai dessa criança canção que, pelo que eu vi ali, tem muita gente aí regravando essa canção, né? Tem muitas regravações, muita gente regravando. Todas elas com muitas visualizações, tá? Uma música que o pessoal tem gostado muito. Então, vamos entender o porquê disso, né? E, afinal de contas, é um louvor? É bíblico essa canção? Bom, primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre a letra da canção. Segura na cadeira aí. Ela não é um louvor. Sim, não é um louvor. Que isso, Eric? Mas esse louvor é um louvor lindo. Calma, calma. Eu vou explicar. Não é um louvor. E eu vou explicar o porquê. Você que tá chegando aqui agora, não conhece o nosso trabalho, eu vou te mostrar. Mostrar não, que eu esqueci de botar aqui o slide, mas eu vou te falar a nossa famosa fórmula do louvor. Se você já nos acompanha aqui, você já tá careca de saber que eu falo isso em quase todos os vídeos. Ó, Rafael Rodrigues, seja bem-vindo. Domingos tá sempre presente. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. A nossa fórmula do louvor, galera. Qual é a nossa fórmula do louvor? Louvor é igual a elogio. Simples assim. Eu ia botar no slide, mas eu esqueci. Vai demorar que eu vou procurar. Mas é simples, muito fácil. Louvor é igual a elogio. Érico, o que que é louvor? Elogio. Simples assim. Sempre que você quiser elogiar, aliás, sempre que você quiser louvar a Deus, fala assim Érico, eu quero louvar a Deus hoje, hein? Quero louvar a Deus. Como é que eu faço? Só você elogiar. Sempre que você elogia a Deus, quando você fala assim, sim, eu tô és lindo, eu tô és maravilhoso, eu tô és uálfica, eu uso ômega, eu te amo, eu te adoro, isso é tudo na minha vida, eu te quero. Todas essas expressões de elogio são a mesma coisa que louvor. Então, sempre que você elogia a Deus, você tá louvando. E existem várias formas de você louvar a Deus e a música é uma das várias formas de se louvar a Deus. Eu explico isso um pouco mais em detalhes do nosso treinamento pra ministro de louvor ou ministro do Excel, tá? Se você quiser conhecer, tá aqui o link, tá aqui, você entra no nosso site pra conhecer. Mas, resumidamente, é isso. Louvor é igual a elogio. Então, uma canção de louvor é aquele tipo de canção que você coloca na congregação e convida a igreja, assim, igreja, vamos elogiar a Deus juntos pra ter essa canção. Aí você elogia, você fala, não, a Deus maior, não, a Deus, não, a Deus tão grande. Você vai elogiando junto com o corpo ali o nome de Jesus, você vai engrandecendo o nome de Jesus. Isso é louvor. E, pelo que você já leu aqui na letra, já deu pra perceber que não é louvor. Ou seja, o autor dessa canção, que, pelo que eu pesquisei, foi o próprio Jesse Aguiar, ele não escreveu essa canção com o objetivo de elogiar a Deus. De se pegar essa letra da canção e botar ela num culto pra todo mundo levantar as mãos e elogiar a Deus. Não foi o objetivo do autor, pelo que me parece. Pelo contrário. Essa canção é uma canção chamada, que eu chamo de canção profética. O que é uma canção profética? Que eu chamo de canção profética. É aquele tipo de canção em que Deus fala com a gente através de uma música. É como se Deus estivesse cantando essa canção. Você percebeu isso? Deixa eu colocar a letra de novo. Você vai notar, no início da canção aqui, parece que é um diálogo. Alguém tá conversando com alguém. Aqui, olha, não acabou, espalharam por aí que já terminou, mas já não terminou, se enganou. Então, tá tendo uma conversa ali, né? Aí ele continua, olha, eu vou mostrar pra quem achou. Então, ó, tá conversando. Eu vou mostrar que não acabou e tal, tal, tal. Eu vou só pra impressionar e tudo. Então, deixa eu ver aqui na próxima estrofe. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte aqui no meio. Deixa eu ver onde é que eu sei que eu vi. Não, não lembro de que eu sei que eu vi. Mas esse eu aqui, eu vou mostrar, né? Como tá falando de eu vou ressuscitar, eu vou demorar e tal. A gente entende, embora esteja implícito na letra, não tá nada explícito, mas a gente entende que seja Deus. Porque ele é o único que tem poder de ressuscitar, que tá no final lá na letra, né? Aqui, ó. Eu vou ressuscitar, eu vou trabalhar, descanso, eu vou mostrar que não tem solução. A gente sabe que a única figura no planeta, no universo, no cosmos, que tem tal poder é o nosso Deus, né? Então, embora esteja implícito na letra da canção, a gente entende que Deus está cantando essa canção pra mim, pra você. O autor desenhou essa canção, compôs essa canção com essa visão, com esse prisma. De que Deus estaria, com a letra dessa canção, falando, dando uma mensagem de esperança, de ânimo, pras pessoas. Então, por esse motivo, essa canção não é um louvor. Isso não quer dizer que ela seja ruim, não. Só quer dizer que ela não é louvor, só isso, né? Existem vários tipos de canções. Existe a canção profética, que é esse tipo de canção. Existe a canção de louvor. Existem outros tipos de canções aqui, mas essa canção não é um louvor. Uma vez que esse canal se chama louvor bíblico. Nosso fato é saber se a canção é um louvor ou não. Então, não é louvor. Isso não quer dizer que não seja bom. Só não é louvor, tá? Tá bom. Agora vamos pro título, né? Que é interessante. O título da canção é Existe Vida Aí. Interessante esse título, né? Não sei se você já parou pra pensar. Primeira vez que eu ouvi, existe vida aí. Aí você tá ali narrando a canção, né? A pessoa, Deus, né? Fala, olha, existe vida aí. Num primeiro momento, numa primeira análise, parece meio estranho, né? Que tipo, ué, claro que tem vida aqui. Imagina, eu falo bem assim pra você. Ou você que tá me assistindo aqui ao vivo. Tem vida aí, sabia? Tem vida aí, hein? Você vai falar o quê? Pô, é óbvio, Eric, que tem vida aqui. Eu tô aqui falando com você, eu tô aqui assistindo esse vídeo. É claro que tem vida. Tem vida, claro que tem. Parece meio estranho, né? Mas não é isso que o autor quis dizer. Não é esse tipo de vida. Eric, como assim tem mais um tipo de vida? Você tá confundindo as coisas. Calma que eu vou explicar. Existem. Existe a vida física, a vida natural, essa que a gente tá vivendo. E existe a vida espiritual. Vida natural, essa vida aqui, essa carne. E é vida espiritual. Aqui de dentro. E você acredita que quando você anda pela rua aí, da sua cidade, você anda na rua por aí, você vai ver vários e vários mortos-vivos na rua. Você acredita nisso? Sim. Você vai andar na sua cidade aí, na rua, você vai encontrar vários e vários mortos-vivos. O que é isso, Eric? Você tá louco? Você tá vendo muito Resident Evil, você tá vendo muito filme de fantasma, filme de terror. Você tá viajando, esse negócio aí. Cara, você tá viajando. Não. Não é bem por aí. Existem várias pessoas que estão vivas aqui fora. Elas respiram. O coração bate. Mas aqui dentro estão mortos. São mortas-vivos. Eric, como assim? Explica melhor. Vamos lá. Lá em Eclesiastes vai ter um texto que você provavelmente já tá careca de ouvir. Onde o escritor fala bem assim. Completa aí se você lembra. Fala bem assim. Onde há vida há... Coloca aí nos comentários, se você sabe. Onde há vida há... Pontinho, pontinho, pontinho. O que é? Você lembra? Você sabe? Onde há vida há esperança. Ora, se onde há vida há esperança... Vamos fazer aí o inverso. Ora, se onde há vida há esperança... Onde não há esperança, não há... Vida. Eric, onde você quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar ao seguinte. Existem pessoas que estão vivas. Aí, talvez dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja, na sua região. Estão vivas. Vão, trabalham. Vão pra rua. Fazem suas atividades. Mas, aqui dentro, elas estão mortas. Por quê? Porque elas não têm esperança. Não sei se você já teve oportunidade de parar pra conversar com alguém que não tem esperança. Você já teve oportunidade? Alguém morta-viva? Eu já. E, talvez, eu vou narrar aqui. Talvez você já teve, sim, essa oportunidade de conversar. Você chega pra pessoa e fala... E sim, fulano. Como é que você tá? Tá tudo bem? Pô, cara, legal. Eu tô animado, né? E aí, o cara chega e fala assim... Ah, tá bem. Tá indo. É, tá indo. Tá indo. Você já vê que... Pela resposta, você já vê que tem alguma coisa estranha, né? Você fala... Pô, mas e aí, cara? Como é que tá o trabalho lá? O seu trabalho? Como é que tá? Ih, rapaz. Pô, trabalho, tá? Nada. Queria, patrão chato pra caramba. Eu tô até pra sair embora dessa empresa. Eu falo porque tem empresa que lá não me valorizam. Lá é uma porcaria de empresa paga atrasado. Ih, nada. Nada, não. Aí você muda de assunto porque aquele assunto não deu certo. Aí você fala... Não, tudo bem. Mas e a família, rapaz? Como é que tá a família? Ih, tá tudo ruim. Tudo doente. Tudo que é aquela doença brava aí. Tá tudo pra morrer. Eu mesmo já peguei quase que morrendo. Sei que eu não morri ainda. Ih, tá feio pra caramba. E aí você fala... Não, rapaz. Mas fica tranquilo, né? Pô, vai melhorar. Acho que as coisas vão melhorar. E a pessoa... Quem vai melhorar o quê? Você não tá vendo televisão, não, rapaz? As notícias aí. Ou o Bill Gates que tá dominando o mundo aí. Você não tá vendo a ordem mundial, não? O meia, meia, meia. Tá acabando o mundo, rapaz. Você não tá vendo a pandemia acabando com tudo. Você tá louco, mas vai piorar. As coisas só vão piorar, rapaz. Eu não sei como é que vai ser, não. Aí você fica assim... Estão me chamando ali fora. Eu acho que eu... Até a próxima, tá? Tchau. Cara, não sei se você já passou por essa oportunidade. É totalmente desagradável você conversar com o morto-vivo. Porque a pessoa só sabe falar de desgraça. Ela não tem um pingo de esperança. Tudo pra ela tá ruim. Tudo pra ela. Ela se reclama de tudo. Tá sempre reclamando. Você já conversou com alguém assim? Não é verdade. Você já parou pra tentar ter um diálogo civilizado com alguém assim? É frustrante. É horrível. Você conversar com o morto-vivo. A pessoa tá sempre pra baixo. Tá morta. Aqui dentro ela tá morta. Por quê? Porque não tem esperança. Ela não acredita que dias melhores virão. Ela não acredita que as coisas podem melhorar. E se alguém tá vivendo uma vida melhor do que a dela, provavelmente ela tá roubando. Ela tá fazendo coisa errada. Enfim. Tudo pra ela dá errado. Você já conheceu várias pessoas assim. Por quê? Porque são pessoas mortas, vivas. Pessoas que vivem aqui fora, mas são mortas aqui dentro. E é desse tipo de pessoa que o autor Jesse Guiá tá se referindo nessa letra aqui. Você vê aqui no início. Olha só que interessante. Vamos do início aqui agora com essa nova perspectiva. Vamos botar aqui um pouquinho maior pra você ver com calma. Não acabou. Isso Deus falando, tá? Não acabou. Espalharam por aí que já terminou. E que já era teu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afindou. Se equivocou. Então, Deus tá falando, olha, calma que quem pensou que a tua história acabou, não acabou não. Aguenta aí. Aguenta aí que você acha que tá no fim, mas não é bem assim não. Aí ele continua, fala bem assim, olha, eu vou mostrar pra quem te chamou, pra quem achou que terminou, e vou deixar pensarem que o projeto falhou. Porque é assim que as coisas acontecem. Já reparou? Quando você passa por um momento de dificuldade, quando você passa por um momento de crise, quando você atravessa, tá atravessando o vale da sombra da morte, a primeira coisa que as pessoas vão argumentar com você é o seguinte, o que que aconteceu? Cadê o seu Deus? Pô, você ia pra igreja todo domingo? Por ser dizimista fiel? O que que tá dando de errado? O projeto falhou? Cadê o seu Deus que não te tira dessa? É ou não é assim que acontece com a gente, pessoal? Coloca no comentário aí. Fala, Eric, não, você tá viajando. Nada disso, não. Pelo menos comigo e com as pessoas que eu vivo por aí, é assim. As pessoas já falam, você é crente que tá passando por isso? E Deus tá falando exatamente isso. Olha, deixe as pessoas pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque quero impactar. Eric, eu não entendi muito bem essa frase, não. Eu não entendi muito bem esse negócio de eu vou chegar depois só pra impressionar. Eric, agora eu fiquei na dúvida. Você vai entender agora, quer ver? Quando eu olhei pra essa letra aqui, quando eu tava analisando ela, embora... Eu tô demorando um pouquinho porque a minha garganta tá um pouquinho arranhando. Eu tô vendo um líquido aqui pra não falhar a voz. Quando eu fui analisando essa canção, embora não tenha um contexto bíblico por trás, não tem nada explícito ali no fundo, né? Tem canções que você ouve e que você percebe na cara e tá vendo um texto X, Y ou Z da Bíblia, né? Essa canção, não. Não tem nada explícito. Você vê que é uma mensagem direta, clara e pronto. Não tem um contexto por trás. Só que quando eu ouvi essa letra e fiquei analisando ela, me veio um relato. E que, no meu entendimento, na minha interpretação, caiu como uma luva. Que é uma história que você tá careca de conhecer. Que é a história da morte e ressurreição de Lázaro. Você lembra? Que aqui, ó, e tá falando bem aqui, ó. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. E eu vou chegar depois só pra impressionar. Ué, Eric, parece que a pessoa tá... E Deus tá querendo dizer que ele vai chegar atrasado de propósito. É isso que ele quer dizer, Eric? Sim, exatamente isso. Eric, é bíblico? Isso é que, pelo amor de Deus, Deus chega atrasado? Não. Ele chega sempre no horário certo, no tempo certo dele. Não no nosso. Às vezes, pra gente, no meu entendimento, com os meus olhos, parece que ele tá atrasado. Porque eu vivo no tempo cronos. Então, pra mim, pode ser atrasado. Mas o tempo de Deus, que é o tempo cairós, não. Deus tá sempre, chega na hora certa, no momento certo. E pra gente, pode ser atrasado. Foi o que aconteceu com a história de Lázaro, você lembra? Foi de propósito. Quando o Lázaro tava perto de morrer, mandaram avisar... Jesus tava em outra cidade. Jesus, olha, lá... Pediram pra avisar o Senhor que Lázaro tá morrendo, hein? Então, pediram pro Senhor ir lá resolver lá. Porque ele morre e se empacota em qualquer momento desse aí. E Jesus fez o quê, gente? Você sabe o que Jesus fez? Ele fez bem assim, ó. Ah, é? Ah, tá bom. Pode ir lá. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Tranquilo. Não é, Jesus? É que eles estão com um pouquinho de pressa, hein? Eu acho que eles querem que o Senhor vá agora. Jesus falou, não, mas tranquilo. Depois eu vou. Vai lá na frente que eu já vou. E Jesus ficou lá mais uns dois dias. Já ficou um tempo lá, sem pressa. Aí você pensa, foi ou não foi de propósito? Claro que foi. E quando o Lázaro morreu do outro lado, Jesus já soube, né? E comentou com os discípulos. É, ó, Lázaro não morreu, hein? Os discípulos ficaram... Ué, o que Jesus tá falando? Jesus já sabia. E dois dias depois, pessoal, vamos pra Betânia. Vamos lá ver Lázaro. Foi de propósito ou não foi? Tanto que quando ele chegou em Betânia, Marta e Maria falaram o quê pra Jesus? Pô, Jesus, você tá de brincadeira. Pô, você não vê nem... Pô, chegou atrasado pro enterro, Jesus. O homem já tá enterrado quatro dias, pô, chegou atrasadão, cara. Que isso? Não é possível, Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fala a verdade. Agora, olha bem nos meus olhos aqui e responde uma coisa. É ou não é isso que a gente pensa quando a gente atravessa os piores momentos da nossa vida? Às vezes, quando Deus permite... Porque Deus permitiu que Lázaro morresse? Óbvio que sim. Às vezes, Deus permite que a doença nos alcance. Às vezes, Deus permite que um acidente nos alcance. Às vezes, Deus permite que... Enfim, Deus permite que vários tipos de atrocidade nos alcance. Aí, você talvez esteja me assistindo aqui passando por um problema, por uma adversidade, pelo vale da sombra da morte e se questionando. Por que Deus permitiu que eu pegasse essa doença? Por que Deus permitiu esse acidente? Por que Deus permitiu esse problema que eu tô enfrentando? Essa luta, esse desemprego? Por que Deus permitiu? Deus poderia livrar, me livrar dessa doença? Me livrar disso tudo que eu tô passando? Sim. Assim como Ele poderia ter livrado Lázaro da morte. Jesus poderia ter ido na mesma hora lá e antes de Lázaro morrer, encostar a mão e falar não, não morre não, tá curado. Pronto, e Lázaro não tivesse morrido. Poderia. Mas, de propósito, Jesus não foi. E sim, de propósito, Jesus permite que você passe por essa tribulação que você esteja passando hoje. E agora você deve estar com raiva de mim, né? Não, Eric, você tá de brincadeira. Você quer dizer que Deus permitiu isso que eu tô passando hoje aqui de propósito? Você tá de brincadeira, Eric. Não, você deve estar brincando com a minha cara. Você não sabe o que eu tô passando. Você não tem ideia da dor que eu tô sentindo. Eu tô talvez assistindo essa live chorando aqui. Você tá dizendo que Deus permite isso de propósito? Não é possível, sim. Calma que eu vou te explicar o porquê. Calma que tem o porquê. Vamos voltar pra Lázaro. Quando Jesus chegou e as irmãs falaram o quê? Olha, Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas, ó, acabou. É o fim. Não é esse o contexto aqui da música? Jesus, ó, quatro dias. Não dá nem pra ressuscitar. Porque naquela época, aquela cultura acreditava que o corpo poderia ressuscitar em três dias. Você sabia disso? Existia uma crença naquela época que a pessoa morria e dentro de três dias ela poderia ressuscitar sozinha, né? Poderia acontecer alguma coisa aí no espírito do Espírito do Lothar, a pessoa reviver. Por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Pra provar, né, que ele poderia ressuscitar. E Lázaro ressuscitou no quarto dia. Por isso que Jesus não veio antes dos três dias. Porque se ele viesse a ressuscitar Lázaro um desses dois ou três dias aqui, alguém poderia falar Ah, não foi Jesus, não. Isso aí foi porque já poderia acontecer durante os três dias. Por isso Jesus foi no quarto dia. No quarto dia. Justamente pra falar Acabou? Não tem mais possibilidade nenhuma? Agora eu vou fazer a cura. E aí, quando as irmãs ficaram desesperadas Ah, não Jesus, acabou. Não tem mais jeito. Ele ia até enterrar. Tá quatro dias. Tá fedendo. Tá podre lá dentro. Acabou. Não tem mais jeito. E às vezes é essa sentença Deixa eu até aumentar a tela aqui. Às vezes é essa sentença que você recebeu. Talvez você tá me assistindo aqui é essa sentença que te deram a ingerência e você aceitou. Não, não tem mais jeito no meu casamento. Não tem mais jeito na minha família. Esse vício que eu tenho não, não tem mais jeito. Essa doença aqui e o médico falou que já tô pra morrer. Não, e esse problema financeiro já é de anos. Isso aqui não tem como ser diferente não. E você herda isso pra você e você fala que não tem mais jeito. Você se acomoda nisso e passa a viver como? Um morto-vivo. Você fala não tem mais jeito então eu vou quimpoando com a barriga vou beber vou chapacar vou fazer um monte de coisa mesmo que a vida não tem mais sentido. E a pessoa entra num quadro profundo de depressão você sabe que nesse período de pandemia que a gente tem enfrentado aumentou drasticamente o número de pessoas depressivas e eu tô falando dentro da igreja, tá? Lá fora é muito mas dentro da igreja crentes depressivos inclusive pessoas que já pensaram e estão talvez nesse exato momento pensando em acabar com a sua própria vida. Talvez você que tá mexendo aqui talvez você esteja pensando nisso agora em acabar com a sua própria vida. E deixa eu te falar uma coisa a pessoa que chega nesse estágio e deseja encerrar a sua própria vida na verdade ela já morreu faz tempo. Entendeu? Ela tá viva aqui fora mas aqui dentro ela já morreu faz tempo. Primeiro ela morre aqui pra depois ela querer se matar aqui fora. Faz sentido? Percebe como é que as peças vão começando a se encaixar? Porque a pessoa quando ela morre quando ela perde a esperança quando ela perde a vontade o prazer o desejo pela vida meu amigo entendeu? Por quê? Porque ela pensa que acabou porque ela pensa que não tem mais jeito pra ela porque alguém deu uma sentença e ela pegou aquela sentença carregou e pronto tomou pra si só que olha só como é que terminou a história de Lázaro as irmãs falaram olha não tem jeito igual a letra da canção Jesus não tem mais jeito acabou a pedra já tá lá deixa isso quieto deixa isso quieto vamos lá tomar um café Jesus falou onde é que ele tá? vamos lá ver Jesus tá fedendo rapaz vamos lá e levar ele lá ah é tá ali dentro é tá ali dentro Jesus vamos tomar um café deixa isso quieto Jesus tá fedendo o negócio tá todo mundo ali chorando deixa isso quieto Jesus falou por que vocês estão chorando hein? Jesus inclusive chorou nessa oportunidade ele falou ele não tá morrendo ele não tá morto não gente ele tá dormindo obviamente ninguém entendeu nada pensaram que era tá falando da ressurreição não sei o que Jesus falou calma quem crê em mim ainda que morra viverá cara que tremendo né sabe o que Jesus quis dizer ali trazendo pro contexto aquilo a atenção sabe o que Jesus quis dizer ele falou é como se ele estivesse falando assim calma porque ali dentro existe vida existe vida ali dentro da daquele sepulcro e é isso que o Espírito Santo quer falar pra você hoje talvez você esteja na situação de Lázaro um morto vivo vive pra empurrar com a barriga porque não tem nem coragem de tirar sua própria vida e já até pensou em ter coragem de fazer isso e talvez esteja pensando nisso agora mas deixa eu falar uma coisa a mesma coisa que Jesus disse pra Marco e Maria eu na autoridade de Jesus quero dizer pra você quem crê em Jesus ainda que esteja morto aqui dentro pode tornar a viver porque da mesma forma que havia vida lá no sepulcro ainda existe vida e olha só que interessante e esse esteja talvez me ouvindo aqui e falam né Eric tá bom eu posso acreditar mas o que eu faço pra mudar esse quadro que eu tô agora vamos voltar pra Lázaro sabe o que aconteceu com Lázaro Jesus falou assim tirem a pedra tira a pedra Jesus tá fedendo tira a pedra rapaz tô mandando tirar a pedra tirar a pedra sabe o que Jesus fez olha só que interessante talvez você nunca tenha pensado por esse ângulo mas Jesus ele chamou Lázaro Jesus ele não foi lá e tocou no Lázaro pra ressuscitar igual fez com aquela menina lembra? a menininha que morreu né chamaram Jesus a menina morreu lá dentro do caixão Jesus encostou no caixão e falou o que? tá ali, tá cume e a menina ressuscitou você lembra dessa história? ele poderia fazer a mesma coisa entrar lá no sepulcro tocar ô Lázaro levanta vambora irmão não ele do lado de fora gritou Lázaro vamos meu filho levanta Érico o que que você quer chegar? quero dizer o seguinte Lázaro precisou se levantar Lázaro precisou se levantar sair do local sombrio de morte onde ele estava e obedecer o chamado de Jesus talvez você esteja aqui me assistindo agora esteja dentro desse cenário que a gente acabou de narrar aqui nessa canção talvez você esteja um morto vivo você até vive você respira o coração bate maravilhoso mas aqui dentro não tem esperança você vive para empurrar com a barriga porque você nada pode se dar certo você não tem esperança de Deus melhor você está totalmente desesperançado você está totalmente depressivo deixa eu falar uma coisa existe uma ordem de Deus para a sua vida e eu como profeta nessa noite e profetizo na sua vida existe vida aí dentro e para você viver essa ressurreição você precisa se levantar saia desse local nojento onde você está sai desse local sombrio eu não vou entrar em detalhes porque quem está me assistindo e está passando por isso está entendendo o que eu estou falando sai desse lugar de morte de dor sai desse lugar onde as pessoas estão sai daí obedeça ao chamado de Jesus para a sua vida levante-se e vá ao encontro de Jesus onde é que Jesus está vá lá procure uma igreja vá para a sua igreja é que sou desviado volte é que não tem nenhuma igreja procure uma vá para Jesus ele é o único que pode te fazer viver essa ressurreição porque eu acho engraçado que as pessoas muitas pessoas querem viver uma ressurreição querem viver algo extraordinário de Deus é que não estou entendendo se você quer chegar preste atenção porque que Jesus permitiu e fez de propósito porque que Jesus permitiu que Lázaro morresse de propósito pelo mesmo motivo que Jesus permitiu essa doença em você pelo mesmo motivo que ele permitiu essa esse problema essa crise essa luta essa dor esse choro pelo mesmo motivo Eric qual é esse motivo um só e eu vou te responder agora ele permitiu que Lázaro morresse que você passasse por essa dor que você está passando agora para que o nome dele fosse glorificado como assim Eric preste atenção voltei umas para a história de lá Lázaro ele viveu um milagre extraordinário que foi da ressurreição até então ninguém tinha ouvido uma notícia de alguém sendo ressuscitado quatro dias depois de morrer nunca ninguém ouviu uma história parecida Lázaro viveu um milagre extraordinário mas veja ele só experimentou a ressurreição depois que morreu meio óbvio né é mas essa questão do óbvio não é muito óbvio para muita gente porque as pessoas querem viver uma ressurreição sem ter que morrer entendeu as pessoas querem experimentar o milagre da ressurreição mas não querem pagar o preço da morte as pessoas querem viver experiências extraordinárias com Deus mas não querem pagar o preço de ter uma vida em santificação não querem ter o preço pagar o preço por viver uma vida em santidade uma vida digna uma vida reta com Deus uma vida de um crente de verdade não quer pagar o preço e depois quer contar testemunho você vai contar testemunho de que se você não está disposto a pagar o preço Lázaro para poder contar para todo mundo que ressuscitou ele teve que morrer e passar quatro dias morto entendeu e as pessoas hoje não querem pagar esse preço então meu irmão preste atenção numa coisa se Deus permitiu você passar por essa luta que você está passando agora saiba é para o nome dele ser glorificado Eric porque quando Lázaro ressuscitou muitas e muitas e muitas e muitas pessoas creram no evangelho através do milagre da ressurreição Muitas pessoas da aldeia muitas pessoas das cidades circunvizinhas muitas centenas de milhares creram no evangelho a partir da experiência de Lázaro entendeu porque que Deus permitiu você passar por isso ele não permitiu que você passasse isso para você simplesmente doer como se fosse um castigo uma penitência não ele permitiu você passar para que na sua vida seja manifestada a graça a misericórdia e a glória de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas também por essa graça olha só que maravilhoso percebe quando você consegue enxergar o momento de dificuldade que você está passando por esse prisma as coisas parecem ficar mais leves né imagina não Deus permitiu essa doença na minha vida mas é para manifestar a glória dele na minha vida porque veja como é que você vai dar um testemunho de cura sem você antes ter ficado doente como é que você vai ensinar e dar palestra para casais se você nunca passou por problemas nesse sentido como é que você vai ensinar uma família a ter uma estrutura ação financeira se você nunca passou por uma crise financeira entende então Deus permite que você passe por certas aflições para te ensinar para te fazer uma pessoa melhor e principalmente para fazer o nome dele ser grande na sua vida e nas pessoas que te odeiam eu vou conhecer a tua história nossa que linda história né a história da vida de Lázaro é a sua história então e você vê que ele termina a canção aqui dizendo olha é eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé enxergar e tal que ainda tem vida aí que o mesmo cenário tal 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 que estou dizendo vida aí olha só como é que ele termina é tá aqui ó aqui eu vou mostrar que ainda tem solução por mais que você esteja me assistindo eu acho que não tem mais jeito tem aos teus olhos pode não ter mas aos olhos daquele que tudo vê sempre tem não é tão aquele chamado de deus do impossível descansa acalma o seu coração eu vou chegar vou trabalhar e eu vou ressuscitar eu profetizo na sua vida ressurreição de sonhos de projetos ressurreição do seu casamento ressurreição da sua família ressurreição da sua vida financeira sua vida emocional eu profetizo ressurreição porque é isso que deus quer que você experimente a ressurreição e a vida ainda que você esteja morto aqui dentro sua esperança jesus falou isso lá né ainda que morra quem queime ainda que morra viverá e eu profetizo na sua vida e você vai viver essa ressurreição pra glorificar o nome dele mas pra isso saia do sepulcro porque existe vida aí mas saia desse local de escuridão saia desse lugar de trevas saia desse lugar atenda ao chamado de jesus e passa a segui-lo como senhor e salvador da sua vida sabe por quê porque existe vida aí amém caraca virou quase uma pregação né por essa nem eu esperava bom pessoal e aí o que vocês acharam dessa análise fala aí pra mim o que vocês acharam giovani custa tá na área seja bom bem-vindo giovani rafael tá na área bruno o que vocês acharam pessoal bom se você gostou o que você vai fazer dá o seu like pra ajudar o canal e se inscreva caso não seja inscrito porque repito toda segunda-feira estamos aqui ao vivo fazendo análise aqui ao vivo pra você tirando dúvida ou entrevistando algum convidado enfim estaremos toda segunda-feira às sete horas pra noite um ponto tá bom bom não tem nenhuma pergunta ninguém quer falar nada então eu vou ficando por aqui saiba creia-nos a vida aí dentro mesmo que o médico disse que não mesmo que os teus parentes possam falar o contrário mesmo que o mesmo que qualquer pessoa possa falar o contrário em quem você vai acreditar na palavra do homem ou na palavra do Deus que tudo pode e a palavra dele pra sua vida é existe vida aí amém Ricardo vai Deus te abençoe meu irmão Lena Mar Deus te abençoe que o Senhor me ressuscite amém Deus vai te ressuscitar minha irmã pode continuar descorrendo sua ação não já tem já deu a mensagem que Deus quis falar hoje aqui pra você já foi dita agora é preciso sair do sepulcro é preciso se levantar sair experimentar o milagre tá bom gente muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado você que tá assistindo aqui a gravação você que tá aqui ao vivo que Deus possa te abençoar fica aí abundantemente não esqueça toda segunda-feira estamos aqui ao vivo às sete horas da noite se inscreva no canal que esta semana a gente tem novos vídeos aí pra colocar de análise não esqueça de colocar sua sugestão qual a próxima música que você quer que a gente analise coloque nos comentários aqui do vídeo tá bom bom então eu vou ficando por aqui que Deus te abençoe e até a próxima que Deus te abençoe 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 O que é isso?